Já é Natal na Casa das Linhas e o pessoal trouxe muitas, muitas opções para que você já deixe decorado o ambiente da sua casa, onde você estiver, com árvores de vários tamanhos. Tem árvores de fibra ótica, pisca de LED branco e colorido, tem mangueiras, tem festões, arranjos, guilandas, tem bolas de vários tamanhos, enfeites de árvore, presentes, caminhos, toalhas, toalhas de bandeja, barba e peruca de Papai Noel e ainda tem TNT, feltro, cetim e promoção. Dá uma olhada, tem o EVA com glitter na promoção por R$ 6,90. Muito legal, tem várias opções de cores para você. E roupas de Papai Noel a partir de R$ 46,90. Quer fazer a sua, vai comprar a sua árvore de Natal, o pessoal entrega ela decorada. Fez, vem cá. Oh, chegou o Papai Noel aqui na casa. Chegou a Casa das Linhas aqui para arrebentar. Então quer dizer que o pessoal pode comprar aqui e já leva decorada. Leva decorada, entregamos na sua casa, no seu escritório, no banco, onde vocês quiserem. Aproveita, vem aqui, calçadão da Marechal. R$ 125,362,324,63. Ei, Birigui, tem na saudade. Aproveita, passa aqui. Venha. É isso, atendimento ótimo. Passa aqui.